E aí galera ligada aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis E nesse vídeo de hoje aqui já vou começar indo no shopping pra procurar um negócio que chama Purificador de Água, não sei se vocês conhecem E por que que eu vou ter que comprar esse negócio aí? Na verdade não tem, tem que comprar não, mas... Tá aparecendo no fundo, nem vi Na minha dieta atual agora eu vou ter que consumir no mínimo, no mínimo 5, 6 litros de água por dia Eu tenho filtro de barro lá em casa, mas se eu for toda hora ficar enchendo filtro pra encher garrafinha de água Encher o filtro, encher garrafinha de água Eu vou ter que encher esse filtro umas duas vezes por dia Então vou ver se eu acho esse purificador de água, filtro de água que é mais barato, aqueles elétricos Eu vi na internet que não é tão caro, cara Então é melhor comprar água no supermercado, por exemplo Ana Bárbara vai lá comigo procurar hoje, né? Vamos Quantos litros de água a senhorita tá bebendo por dia? Eu tô tomando 3 litros Tá, de verdade? De verdade, eu tenho um galãozinho, um galãozão, de 2,5 litros Aí tipo, bebeu de um dia todo E na academia eu ainda bebo mais uma garrafinha Você é cabulosa então, né? Você bebeu mais água que eu? Agora que eu tenho que voltar, porque na verdade passei mal, né? Aí eu devia tomar mais água, só que aí eu parei de tomar muita água Que errado isso, hein? Pra quem não sabe, aí a Bárbara tava... Não começa A Bárbara, ela tava duas semanas sem treinar Ela vai voltar aos treinos hoje E assim, a gente sabe que a recuperação de uma doença, ela teve... O que você teve? O que o médico falou? Ou ele não falou o que você teve? Ele não falou, né? Que beleza de médico do Suzy, hein? Isso porque você ficou 8 horas na fila esperando Isso porque eu fui em dois médicos Nossa Mas assim, o que tudo indica não foi nada sério Deve ter sido uma gripe, provavelmente, uma gripe mais pesada Porque você já teve casos que foi de pneumonia, não foi? Aí eu fiquei preocupado, né? De tá repetindo Só que aí... De pneumonia é coisa séria, né? É, só que aí nenhum dos dois médicos falaram que era pneumonia Um deles falou que podia ser um princípio de sinusite Mas como teve outras coisas também, né? Então foi tudo junto, misturada E não teve uma coisa específica Então você vai tentar treinar hoje, né? Voltar Sim Uma dica pra você que às vezes ficou parado Tô querendo voltar a treinar agora É justamente não voltar com a mesma intensidade que você treinava antes Se você pegava 40 de cada lado no supino 50 de cada lado Você não vai conseguir pegar esse mesmo peso na primeira vez que você voltar Então entenda que isso é normal, tá? Você vai voltar hoje e bem provável que seu corpo amanhã vai doer pra caramba Você sabe disso também, né? É Mas duas semanas já faz? Faz, duas semanas, muita diferença Para pra pensar Se ficou metade de um mês inteiro sem treinar E ainda pagou a academia, né? É, lógico Pior parte Vamos lá? Uhum Antes de pegar minha aguinha Não posso deixar de tomar Tome água, tá? Chegando na loja Achamos aqui, ó Tem que ser desse aqui que é elétrico, velho Porque esses outros aqui é bebedouro Aí você tem que colocar um galão de água aqui dentro E não adianta Ficar comprando água não vale a pena, não Gastar dinheiro com água, velho Já viu isso? Ah, tem que ser esses ali mesmo, olha Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó Apesar que é preço salgado, né? R$4,69 Mas esse aqui é o mais barato que tem aqui, né? Vamos procurar em outras lojas também? Uhum Mas parece que esse aqui é mais barato É, esse parece ser bom Hã? Esse parece ser bom Vamos ver, vamos ver Galera, já voltei pra casa Já troquei de roupa Tô indo na academia agora E o que que aconteceu? Eu fui lá na loja pra comprar o negócio Tava R$400 e poucos reais Não lembro quanto que eu mostrei pra vocês que tava Aí eu cheguei em casa pra olhar na internet Quanto que era o mesmo negócio Era tipo R$300 Então era R$150 mais barato O mesmo produto na internet E o frete era grátis também Então eu acabei pedindo na internet Foi melhor E agora eu tô indo na academia O treino hoje provavelmente vai ser de perna Eu ainda tô vendo se eu vou fazer perna ou se eu vou fazer braço Porque aí hoje como eu tô com uma restrição de carboidrato maior Eu acho que o treino de perna vai ficar muito puxado Então ainda tô pensando se eu faço braço agora Ou é perna amanhã Ou se eu faço... Sei lá, vambora Você é retardado por acaso? Galera, cheguei aqui na academia Top Fit Vou começar agora o meu treino Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a minha divisão aqui, olha Já tá entrei no aplicativo no celular É o aplicativo do curso do Sardinha Que é o Sardinha Treino, tá? Onde ele passa pra mim tudo que eu preciso saber do meu treino Ele me passa todas as divisões, entendeu? Então hoje, por exemplo, minha ficha vai ser ABC Aí automaticamente ele já me manda minha ficha de treino, tá vendo? Hoje é quadríceps, glúteos e panturrilha, tá vendo? Então esse é meu treino de hoje aqui, olha E assim, provavelmente você conhece o Sardinha, né? Eu já comentei nesse curso dele que eu adquiri um tempo atrás É um curso muito bom, cara Por quê? Porque você vai ter treino pra fazer o ano todo Todos assistem de treino E ainda tem tipo, acho que uns 100 vídeos explicando Como que você tem que executar cada exercício da forma correta Dicas pra você não roubar Dicas pra ter um estímulo diferente Drops 7, 3, 7 Eu acho que vale muito a pena Lembrando pra vocês que o link tá aqui na descrição, tá? Se você quiser adquirir isso aí E vale muito, muito a pena, cara Além de ele ter esse Sardinha Treino Ele também tem um curso mais completo Que é o Sardinha Evolution Que ele fala de dieta, que ele fala de hormônios Então qualquer um desses dois que você adquirir vale muito a pena Vou deixar o link na descrição aqui, beleza? Vamos lá fazer isso aqui hoje, hein? Treino concluído Mano, dessa vez eu foquei bastante na execução do exercício Porque eu não sei se vocês vão lembrar Mas mês passado, se você não me segue no Instagram Segue que é muito importante pra você saber dessas coisas Mês passado eu tive uma lesão no meu joelho, tá? Foi um entorce que realmente me prejudicou Fiquei duas semanas sem treinar a perna E agora eu tô voltando, então tem que ser mais devagar Mas aí, treino me matou, viu? E é muito importante, tipo Eu falo que é bom você ter uma ficha de treino e trocando sempre Às vezes se você fazer isso na sua academia Você vai ter que pagar uma taxa Então é melhor você pegar esse curso do Sardinha Que você já aprende por conta própria E tem as fichas pra baixar todo dia Realmente, se você der um estímulo diferente pro seu músculo Se você mudar o treino, acho que a gente tá suja De fato, isso vai trazer mudanças corporais em você sim Porque o treino é tão importante quanto a dieta Os dois são um conjunto Então vamos embora, deixa eu ver isso pra lá Vamos embora Quase que eu ia deixar eu cair pro lado de fora Vamos embora que eu tô morrendo de fome, daí tem que almoçar Chegamos em casa e a trabalhadora brasileira tá aí hoje, né? Oi O que você tá fazendo? Trabalhando Trabalhando aonde? Tá barato suplemento Barato suplemento, se você não sabe, se você não conhece É minha loja, já falei isso, a Bárbara tá trabalhando E assim como eu falei no último vídeo Se você tiver qualquer problema na loja, a culpa é dela Mas eu resolvo Tá Mas galera, uma das coisas que o pessoal mais perguntava pra gente Principalmente quando a gente começou a sair, começou a namorar Foi o seguinte Por que que vocês não se beijam? A gente nunca se beijou nesse canal aqui Por que que a gente não se beija? Fala pra galera, por que que isso acontece? Ah, saiu o vídeo lá no A Bela e a Fera Você pode assistir Foi o segundo vídeo do canal Tudo fake? Não, mas não é isso que eu quero divulgar E aí pra quem fica perguntando Ah, vocês não se beijam, não sei o que O namoro é de mentira, é fake A gente gravou um vídeo no segundo canal Que é o canal A Bela e o Fera, né? Você tem que tomar conta desse canal editando, não é? Isso, assistam agora Qual vídeo? Todos Vou deixar um trecho passando aí pra vocês, tá? Do vídeo do beijo Ah, beijo? É, Kissing Challenge Kissing Challenge A gente experimenta a comida e fala que que... É um troco Que que é isso? Ah Então vou deixar esse vídeo aí passando E o canal também, tá? Se você quiser assistir esse vídeo Mas gente, esse beijo, tá? Me dá um beijo aqui Se não o pessoal vai achar que é fake, meu amor Pronto É bicha Galera, esse vídeo aqui era pra terminar de um jeito legal De um jeito pra cima, animado Mas infelizmente a gente recebeu a notícia Vocês já devem estar sabendo também Que a dona Amélia Mãe do meu amigo Toguro Veio a falecer Conversei com ele Ele já me falou que tinha acontecido antes mesmo De postar, de falar pro público E assim, o Toguro é um cara que eu considero muito meu amigo, sabe? Porque às vezes na internet muitas pessoas fingem ser amigas umas da outra Mas eu realmente sou amigo, sou parceiro do Toguro E o que eu tinha pra falar pra ele eu já falei, cara Já falei É um momento, cara Você perder a mãe no dia do seu aniversário, cara É uma dor que não dá pra imaginar É algo inimaginável Então o que eu quero pedir pra vocês aqui É justamente que vocês orem pela família do Toguro Por ele Mandem energias positivas Que vai ser muito importante nesse momento De extrema dificuldade E aí eu vou aproveitar e fazer uma homenagem Vou pegar alguns trechos de vídeos que eu tava com o Toguro Também pegar algumas cenas que a dona Amélia tava lá Porque ela sempre me tratou muito bem A gente sempre conversou muito Eu e a mãe do Toguro Então eu só peço que vocês orem Manda energia positiva E aí vai seguir pra vocês Que é a cena dessa pequena homenagem Beleza? Tô aqui hoje na casa do Toguro, então Invadindo Comendo sorvete Comendo sorvete A tia pedidinha da dona Amélia aqui E a dona Amélia vai com a gente lá Escolher a beia-mura do Toguro Olha isso aqui, velho Olha isso aqui Tá bem demais Olha quem tá aí Eu não tô falando que tá chegando Quem tá aí? A mãe do Toguro É, então eu tô aqui Detalhe a camisa que ela tá, ó Começou a bruxaria As vistas ilustres, dona Amélia Mãe, será que a gente merece estar aqui comendo, mãe? Mereço, muito mais difícil Fala pra minha mãe A pessoa que mais... Minha mãe, eu não consigo mentir pra ela Porque ela pega todo flagra, né? Foi difícil, dona Amélia? É, muito Pra ela também, né? Quantos dias que ele errou? Nesses 50? Acho que nem É uma folha de coca que eu pedi pra você comprar Você pegou? Fuguei? Ó Folha de coca O que a senhora acha do seu filho tomando esse tipo de suplemento? Enquanto ele tá tomando essas porcarias Eu tô aqui fazendo salmão pra ele Isso que é importante, né? É, isso que é importante Agora fica tomando essas porcarias aí, né? É, exatamente Suplemento E, sentindo tudo, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto